Tchau a tutti! Então, gente, hoje nós vamos falar de um assunto que os nossos seguidores, amigos, pediram muito. Que é pra falar como que é o mercado de trabalho. Que é pra falar o seguinte, Felipe, tem emprego aí na Itália? E a principal resposta pra essa pergunta é um grande depende. E é sobre esse depende que nós vamos falar sobre esse vídeo hoje, né? O que é esse depende pra eu saber se tem emprego ou se não tem emprego na Itália? Porém, eu vou pedir pra você assistir esse vídeo até o final, pra você entender todo o contexto daquilo que eu vou explicar. Ah, e outra coisa. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra você receber os vídeos todas as vezes que nós criarmos um vídeo novo. E siga-nos também pelas redes sociais. A gente tá lá no Facebook, no Instagram. Segue a gente lá. Tem muito conteúdo bacana. Sem falar de visitas por cidades famosas e não famosas aqui na Itália. Bom, mas deixando de enrolação, tem emprego na Itália? Um outro detalhe que eu tenho que te explicar também é o seguinte. Nós estamos nessa questão de pandemia, então o que eu vou te falar agora é baseado nas informações e de como estavam as coisas aqui na Itália até março desse ano. Quer dizer, é um vídeo que eu deveria ter postado seis meses atrás. Mas enfim, depois da pandemia nós vamos gravar um outro vídeo. Porém, faz de conta que esse vídeo aqui é um vídeo que você tá assistindo de seis meses atrás. Porque a pandemia mudou completamente tudo no mundo inteiro, não é? Pois é. Então, tem emprego na Itália? Tem. Tem emprego na Itália e tem muito. Ah, Felipe, mas por que você falou depende? Eu vou te explicar e vou te falar da minha experiência, a experiência que a minha esposa teve e a experiência que a gente foi conhecendo de muitos amigos brasileiros e não brasileiros que a gente fez ao longo desses três anos quase que a gente tá vivendo aqui na Itália. A primeira dificuldade é a seguinte, língua. A pessoa chega aqui, o meu exemplo, eu cheguei aqui, falava o italiano básico menos e queria arrumar um emprego. Você vai conseguir emprego? Dificilmente você vai conseguir emprego. Você precisa saber falar o italiano. Vou te dar um exemplo mais básico, mais claro. Você vai lá pra Alemanha. Você vai conseguir emprego na Alemanha sem falar alemão? Não. Pois é. E a gente pensa que na Itália é diferente. Porém, não é. Você vai pra um país estrangeiro, você vai pra um outro país, um país que não é de língua portuguesa, você precisa se comunicar, entender e se fazer entender as pessoas. Quanto mais pro mercado de trabalho, quanto mais pra trabalhar. Então, a grande dificuldade que as pessoas têm pra conseguir um emprego aqui na Itália é porque não conseguem se comunicar. Não falam italiano. Não falam, não é que é o italiano básico. É o básico pra você se comunicar. Pra você entender e se fazer entender as pessoas com quem você vai conviver, com as pessoas com quem você vai trabalhar. Então, gente, bota isso na sua cabeça. Você precisa falar a língua do local onde você vai morar. Quer vir pra Itália? Tá planejando? Você já tá estudando italiano aí? Não. Tá perdendo tempo. Comece a estudar. Comece a estudar. Comece a assistir canais de televisão de língua italiana. Entre em sites da Itália. Vai lendo ali. Coisas por mais simples que sejam. Pra você ir se familiarizando com a língua. Tem muitos sites na internet, no YouTube, que te ensinam italiano. Esse é o passo principal. Emprego? Tem? Tem. Mas se você não fala italiano, você não vai conseguir. E um outro detalhe muito importante. Felipe, eu não falo italiano. Mas eu sei inglês. Eu falei, gente, que bom. Vai pra Londres. Gente, você tá vindo pra Itália. O seu inglês aqui vai fazer diferença? Hum, direi que menos de 5%. Tá? Você precisa saber italiano. Um emprego, um trabalho ao outro, talvez o seu inglês vai te ajudar. Se você for trabalhar no mercado de turismo, se você for trabalhar em locais em que o turismo tá explodindo. Que a gente tem muito turista alemão, americano. Porém, esse ano, você vê, né? O turismo na Itália, ele caiu 50%. Já saiu. A gente já viu nos jornais aqui, né? O período festivo, né? Do verão italiano. Teve uma redução de 50% baseado no ano passado. Então, até o mercado de turismo, né? Os empregos foram lá embaixo. Então, assim, você tá vindo pra Itália? Você tem que saber falar italiano. O inglês é um plus, mas ele não vai te garantir nada com relação à possibilidade de emprego no primeiro momento. Uma outra coisa muito importante. A gente tá falando de pessoas brasileiros ou não brasileiros, né? O estrangeiro, o extracomunitário que vem pra cá e que está regular na Itália, tá? Que você tá ali com seu permesso de sojourno, ou que você tá com a sua cidade inança italiana reconhecida. Enfim, você está regular no país. Ninguém vai dar emprego pra uma pessoa que, direi, é o fora da lei, né? Você tá aí regularmente, você tá clandestino na Itália, né? Então, muito claro isso. Você tem que estar com seu permesso de sojourno ou com a sua cidade inança italiana. Ah, Felipe, mas isso aí, como é que eu faço? Bom, isso é assunto pra um outro vídeo. Vamos tá continuando falando da questão do emprego, de você conseguir trabalho. Porque eu já ouvi muito as pessoas falaram assim, Ah, mas não tem emprego na Itália? Gente, emprego tem. A questão é, tem o emprego que você quer? Você tá disposto a trabalhar com qualquer emprego? Isso é fundamental. Você tem que pensar muito bem nisso antes de juntar seus reais, trocar por um punhado de euros e vir pra Itália. Seja pra fazer cidadania, seja pra vir levar uma vida aqui. Pense muito bem nisso, tá? O psicológico é muito importante. Ah, Felipe, mas eu sou engenheiro. Vou chegar e vou trabalhar como engenheiro. Não vai, não. A não ser que você dê uma sorte enorme. Que você venha pra cá sabendo falar italiano, que você tenha uma experiência maravilhosa e que você dê muita sorte. Mas isso acontece em 0,01% dos casos. Então, vai sair daí, vai vir pra Itália, você tem que estar preparado muitas vezes pra empregos que você jamais pensou em fazer no Brasil. Até porque, vou te dar um grande exemplo de uma coisa que eu trabalhei, que foi como garçom em uma churrascaria brasileira. Felipe, você trabalhou como garçom? Trabalhei. Mas você era engenheiro no Brasil? Sim. Você já foi gerente de contratos no Brasil? Sim. Só que eu não tô no Brasil. Eu tô na Itália. E é isso que você tem que estar muito preparado mentalmente, psicologicamente, pra entender. Até porque não tem demérito nenhum. E você vir pra cá trabalhar com limpeza, você vir pra cá trabalhar em serviços, que no Brasil, direi, seriam serviços de segunda linha, o que pra mim isso não existe. Mas, aqui na Itália, a igualdade social é muito, muito, muito diferente do Brasil. Você trabalhar como um garçom, você trabalhar como limpeza, você trabalhar como um cozinheiro, você trabalhar com questões de jardinagem, enfim, N coisas, como motorista, você sustenta sua família honradamente, de uma forma, assim, que no Brasil você jamais conseguiria. Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Emprego tem. Você tá preparado pra assumir as primeiras oportunidades de empregos que vão ser oferecidas pra você? Isso contando que você já sabe falar italiano. Ou aquele mínimo que eu falei pra se comunicar bem. Mais uma dica que vai te ajudar muito. Cursos. Cursos, treinamentos. Eu, quando eu cheguei aqui, depois de, eu acho que uns seis meses, eu comecei a fazer um curso aqui na Itália. Um curso de mecânica automotiva. Aí eu falei assim, mas por quê? Você ia trabalhar como mecânico de carro? Não. Mas era um curso que tava sendo oferecido gratuitamente, pra quem tava desempregado, pra quem não tinha emprego. Foi um curso de um mês, e foram mais ou menos 60 horas, se eu não me engano. E me ajudou muito. Me ajudou na familiarização da língua, me ajudou na familiarização com termos técnicos, fiz amigos, fiz amigos, meu italiano melhorou muito, e você tem um certificado de um treinamento, de um curso que você fez aqui na Itália. Isso ajuda muito, entendeu? Então, você vem, tá procurando emprego? Consegue? Pega o emprego que te for oferecido, inicia, inicia toda a escada, toda a subida, inicia com o primeiro degrau. Empregos tem, é o que eu falei, muitas vezes não vai ter o emprego que você quer, mas é uma escada, você vai galgando. Eu trabalhei como garçom, depois eu trabalhei como motorista, hoje eu tô trabalhando no setor mais administrativo de uma empresa de logística, que tá muito além do que eu comecei no início, quando eu cheguei na Itália. Esses treinamentos, aquilo que for oferecido, o governo italiano, eles oferecem muito essa assistência de formação pra quem não tá tendo um trabalho. Então, isso tem aqui, existem sites dos comunes em que você pode entrar e verificar em qual comune os tipos de cursos que são oferecidos. Isso ajuda muito você conseguir um emprego. Uma outra coisa, quanto mais experiência profissional você tiver, mais isso vai te ajudar aqui. Não é que a sua bagagem profissional, tudo o que você aprendeu, tudo o que você sabe fazer no Brasil vai ser diferente aqui. Não vai ser diferente. A barreira principal é o seu empregador confiar em você e perceber que o que ele precisa de mão de obra aqui, você tem experiência. O trabalho que um mecânico fazia no Brasil é igual ao trabalho que ele vai fazer aqui. O trabalho que um eletricista fazia no Brasil é igual ao que ele vai fazer aqui. Entendeu, gente? Então, são essas barreiras iniciais que têm que ser vencidas. Língua, familiarização, treinamentos que você pode fazer aqui. Emprego tem. Tem emprego. Você precisa estar qualificado e preparado para assumir esse emprego. Esse é o detalhe. Ah, Felipe, muito legal tudo isso que você falou, ok. Agora, como que eu consigo emprego? Como que eu procuro emprego? Ok. Nas comunes, você tem os centros para emprego, os centros procurando emprego. Então, você tem que ver na comuna onde você vai vir na Itália, onde você vai vir fazer o seu processo de cidadania, onde você vai vir para morar. Você procura ali, porque ali tem, como se fosse a prefeitura, tem os centros para emprego que você pode procurar emprego. Além disso, você tem sites como Infojobs, como LinkedIn, tá? Eu aqui na Itália, eu fiz três entrevistas de emprego pelo LinkedIn. Ah, é? É. O LinkedIn que a gente usa no Brasil, aqui é o mesmo. Em LinkedIn, Itália, você vai mandando o seu currículo ali. Eu fui chamado três vezes para fazer a entrevista em três empresas diferentes. Uma delas eu fiquei. Então, gente, tem os sites de emprego, tem os centros para emprego da Comune e tem as pessoas que você vai conhecendo, né? Os contatos que você vai fazendo quando você está aqui e o emprego pinta. O emprego vai aparecer. Você tem que persistir, você tem que insistir que vai aparecer. Então, assim, a gente vai deixar também os links onde você pode procurar emprego e tem também as agências de emprego particulares, tipo ADECO, tipo DGRUP, tipo Rastada, que são agências que te encaminham para emprego, né? E falando de emprego, aqui na Itália, por exemplo, não tem carteira assinada como no Brasil. Aqui são contratos. Então, você faz um contrato a tempo determinado e um contrato a tempo indeterminado, que é mais difícil, né? Então, essas agências de emprego, elas te encaminham para empregos onde os clientes delas precisam e geralmente são com contratos a tempo determinado, né? Mas esse tipo de coisa, contrato determinado, indeterminado, trabalho eneiro, que é um trabalho meio fora da lei, tudo isso é assunto para um outro vídeo que eu vou gravar mais para frente. Então, gente, resumindo, emprego na Itália tem? Tem. Lembrando que a gente está falando do que era uma situação antes da pandemia. O que vai ser depois da pandemia, a gente vai gravar um vídeo mais para frente. Aliás, mesmo nessa época de pandemia, eu vejo muita oportunidade de emprego também, tá? Não estou te enganando, estou falando sério, né? Na empresa onde eu trabalho mesmo, eles estão contratando. Estão contratando, tem vaga de emprego lá. Fazem seleção, fazem seleção e, sei lá, de três, quatro, cinco vagas conseguem preencher uma, duas. Por quê? Porque a pessoa não tem a qualificação mínima que eles precisam para trabalhar. Está entendendo a situação? Tem que falar italiano. Tem que estar documentado, regular no país. Se você puder fazer treinamentos aqui, faça. Apresente qualquer certificado, qualquer coisa de que você fez aqui na Itália, né? E conta com a ajuda de Deus também, que é muito bom para abrir portas, né? Então, gente, em resumo, é isso que eu queria falar para vocês, né? Seu projeto de vim para a Itália, continua com ele aí, vai implementando ele, vai crescendo, vai alimentando, vai replaneando, planejando, vai estudando italiano, vai se preparando, vai preparando seu psicológico, seu mental e vem. Porque emprego tem. A gente que muitas vezes não está preparado, não está qualificado para aquele emprego. Ok? Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí, deixe seus comentários, né? Se você quiser saber de mais algum assunto ou quer que a gente faça algum vídeo, escreve aí nos comentários. Ah, Felipe, Cristine, faz um vídeo disso, daquilo que a gente vai preparar e vai fazer para você. Ok? Um grande abraço e fica com a gente, porque aqui tem detuto! Tchau!